Em meio a um processo de reformulação no elenco para a próxima temporada, o Real Madrid deve negociar nomes importantes e não vai renovar com alguns jogadores que ficam desse modo livres no mercado. E por isso, no vídeo de hoje, vamos ver quem pode e deve deixar o Clube Merengue na próxima janela de verão. Neste vídeo, vamos abordar ainda os possíveis times e interessados nesses jogadores, que como eu falei, ou estão fora dos planos, ou sem espaço com o Carlo Ancelotti, ou o contrato termina ao fim da temporada e não será renovado. Sem mais delongas, deixe aquele like e bora logo para o vídeo de hoje. Vamos começar por quem não renova o contrato. Depois de 16 temporadas, Marcelo deixará o Clube Merengue, onde deixa um grande legado. O contrato não será renovado e o brasileiro já procura um novo destino. Apesar de ter sondagens aqui do Brasil, como do Fluminense e do Botafogo, o jogador de 33 anos analisa ficar no futebol europeu e aguarda propostas. Gerrit Baleo também não é nenhuma novidade. Ele deixa o Clube Merengue de forma gratuita ao fim da temporada. O atacante galês de 32 anos chegou em 2013 por 101 milhões de euros e teve uma passagem de altos e baixos. No momento, não existem times interessados e o futuro de Gerrit Baleo está totalmente aberto. A passagem de Isco a Larcon pelo Santiago Bernabéu também está próxima do fim. Com pouco espaço na temporada, o jogador não renovou e busca uma nova equipe, também podendo chegar de graça. Com 29 anos, o meio atacante chegou no Real ainda em 2013 por 30 milhões de euros. Isco sempre esteve na mira de times italianos e ingleses. Mas no momento, o único time interessado e que inclusive chegou de tentar a contratação agora no início do ano foi o Sevilla. E deve tentar novamente então para a próxima temporada. Diferente dos demais, Luka Modrici ainda pode ficar. O contrato do Meia de 36 anos também termina ao fim da temporada. Mas a mídia espanhola fala que as partes ainda estão negociando uma renovação, que seria de pelo menos mais uma temporada. Então existe tanto a possibilidade de renovação, como até mesmo de uma saída. Modrici chegou no Real ainda em 2012, custando 35 milhões de euros. E se tornou um dos principais nomes no meio de campo. Esses quatro jogadores estão em fim de contrato e vão sair ao fim da temporada. Exceto Modrici, que ainda pode ficar. Agora vamos ver os jogadores que estão fora dos planos de Ancelotti e o Real Madrid planeja negociá-los. Até mesmo para fazer caixa e investir em novas contratações. Jesus Vallejo chegou no Real Madrid em 2015, como uma grande promessa. Mas não conseguiu se firmar e foi emprestado para várias equipes. Nessa temporada, existia a expectativa que ele atuasse com mais frequência. Mas não agradou o Ancelotti e fez apenas três partidas. Apesar de ter contrato ainda até 2025, o defensor de 25 anos será negociado em definitivo. Visto que seu valor de mercado é bem baixo, na casa de 5 milhões de euros. O Granada da Espanha, clube que já teve o jogador por empréstimo na última temporada, tem interesse de contratá-lo, só que agora em definitivo. Emprestado ao Arsenal na última temporada, Dani Sebadius voltou ao Real neste ano com a intenção de ter mais tempo de jogo e conseguir se firmar com o Ancelotti. Algo que não aconteceu. Onde entrou em campo em apenas sete partidas. E por isso o jogador já decidiu que vai buscar uma nova equipe. Algo que o Real não vai se impor, visto que o contrato se insere em 2023. O meia de 25 anos está avaliado em 15 milhões de euros. E desperta o interesse de times como o Real Betis, Inter de Milão, Milan, Roma e ainda o Crystal Palace. E promete então agitar o próximo mercado de verão. Um outro nome muito disputado no mercado é Luka Jovic. O centroavante sérvio de 24 anos chegou em 2019, chegou em 2019 como grande contratação. Comprado por mais de 60 milhões de euros. Porém nunca conseguiu vingar como era almejado e vem se desvalorizando no mercado. Por isso o clube merengue busca uma venda ou um empréstimo com opção de compra fixada para conseguir ao menos recuperar uma parte do investimento. O contrato com o time merengue vai até 2025 e seu valor estaria na casa de 20 milhões de euros. Borussia Dortmund, Milan, Fiorentina, Everton e Arsenal são as principais equipes que estão de olho em Luka Jovic. Com pouco espaço e sem conseguir vingar, Mariano Dias é um outro nome na lista de negociáveis pela direção merengue. O centroavante tem contrato somente até o meio do próximo ano e a ideia é negociá-lo em definitivo. Com 28 anos, o jogador tem um valor de mercado na casa de 6 milhões de euros e é um valor bem acessível para várias equipes. O dominicano esteve ligado a Leeds United e ao Newcastle. Eden Hazard também foi uma contratação pesada e que não surtiu efeito. O belga chegou em 2019 por 115 milhões de euros vindo do Chelsea, mas por diversos motivos e várias lesões, ele não conseguiu se tornar a estrela que era almejada. Hoje bem desvalorizado, Hazard vale 16 milhões de euros e seu contrato iria até 2024. Mas o Real Madrid cogita negociar o atacante de 31 anos desde a última janela de verão e aguarda propostas. Deu-lhe uma volta a Premier League, Newcastle e Arsenal cogitam a contratação de Eden Hazard. Esses são os jogadores que podem ou que vão deixar o Real Madrid na próxima temporada. Faltou algum nome que não está nessa lista? Já deixe aqui nos comentários. Só lembrando que esse tipo de conteúdo eu já fiz da Internazionale e do PSG. Os links estão aqui na descrição. Dê uma passadinha lá e, claro, já comente qual deve ser o próximo time dessa série. Meu muito obrigado à presença de todos e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti